Um caminhoneiro que era acostumado a transportar soja viveu verdadeiros momentos de terror nas mãos de assaltantes. Ele foi feito refém durante um roubo e ainda teve toda a carga levada. A carreta, ele recuperou empates. Como assim, Juliana, empates? Entende na reportagem aí. A carroceria da carreta foi encontrada abandonada nos fundos de um posto de combustíveis na PR-445, em Cambé. Foi um caminhoneiro que passou pelo local e desconfiou. Como não encontrava o dono, avisou a Polícia Rodoviária Estadual. Passou um caminhoneiro lá e informou que havia dois semis-reboques aqui abandonados. E num lugar estranho, afastado dos outros caminhões. E deslocamos aqui para verificação e na consulta das placas aí, constatou-se que era um produto de roubo. Numa rápida checagem, os agentes descobriram que a carreta tinha sido roubada no fim de semana em Jacarezinho. No norte, pioneiro. E foi uma ação violenta. O motorista ficou nas mãos dos bandidos por horas até ser liberado. A vítima foi abandonada em Ventania. E daí foi dado o alerta e a gente conseguiu verificar aqui a situação delas. A carretinha já havia sido localizada em Arapongas. Apesar de agora o veículo ter sido recuperado por completo, o prejuízo ainda será grande. A carreta estava com soja, mas a carga, avaliada em 140 mil reais, não está aqui. Ninguém foi preso. Deve ser uma cadeira especializada nisso, né? Só no roubo da carga. Visto que abandonaram aqui, né? Sem muito cuidado, no lugar até estranho mesmo, longe dos caminhões que estão estacionados aqui, né? Então, aparentemente, é uma cadeira especializada em roubo de carga. Tá aí, gente. Esse tipo de roubo aqui na nossa região é muito frequente, porque a gente está numa rota, né? A gente tem aqui em Londrina um acesso fácil para vários estados, para sair para o restante do Brasil com cargas que vêm lá do Paraguai, com cargas que vêm aqui de todo o nosso estado, para sair aqui para São Paulo, ir de São Paulo para outros estados. Então, por aqui, a polícia tem intensificado o trabalho de patrulhamento nas rodovias para evitar esse tipo de situação. 1h52.